Agora a gente vai pegar o carro dos mega loucos. Tá, mas vamos tomar cuidado, porque eles não podem ver a gente pegar o carro. Só que a gente não pode demorar. Porque a festa já vai começar quase logo. Ai, tem que buscar todos os teus amigos ainda. Vamos entrar logo, vai, cuidado. Entra aí, entra aí. Isso. Vamos, vamos. Vamos, que a gente já está atrasada. Isso, então vamos logo pegar teus amigos. É. Vamos, vamos. Vamos, rápido. A gente já está indo, a gente está indo. A gente tem que sair devagar, porque os mega loucos não veem a gente. Filha, agora a gente está quase chegando na festa. Aliás, para pegar teus amigos, né? Falta uma música. É verdade, bota para nós. Isso. Olha o filho do Joker. Sim, a gente vai pegar ele. Vamos pegar ele. Espera, calma. Aqui. Vem, Jokerzinho. Vem, vem logo. Entra. Oi, que fofo. Mas eu não quero. Vocês me dão carona para a festa? Sim, claro que sim. Vamos com a gente. É o filho do Joker. Olha a parelinha. Vamos, vamos dançando, então. A gente tem que dançar. Vamos. Vamos colocar uma musiquinha. Isso. Essa música está muito boa. Ai, eu não gostei. Não gostou? Ai, essa é boa. Ai, eu não gosto. Agora eu vou trocar. Ai, ela não gosta. Que boa essa roça. Ai, eu não gostei. Olha lá. Quem é aquele lá? É o Itzinho. Vamos pegar ele. Sim, sim. O Itzinho. Oh, Itzinho. Obrigada. Tem sim, carona. Entra. Mais um. Mais um. Olha lá. Olha o amigo. Ai, eu não gostei. Agora eu vou dançando. Vamos dançando. Ai, eu vou dançar uma música. Isso. Vamos dançar. Eu vou trocar. Não, essa daí eu não gostei. Vamos, agora essa é boa. Olha lá. Quem que a gente vai pegar agora? Chucky, não. O Chucky a gente não vai pegar. Não. Não. O Chucky, não. Não, não, Chucky. Aqui é só criança. Tchau. Ah, ele não vai. Tchau. 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 Não, não, Chucky não vai. É só criança. Vamos trocar. Vamos trocar. Espera aí. A minha irmã vinda. Olha ali. Olha lá. Eles estão vindo. Mas espera aí. Só tem filho de vilões. Será que eu entro naquele carro? Acho que eu vou pedir uma carona. A filha da Arlequina. E agora a gente vai pegar ela. Eu acho que não, porque eu não gosto dela. Não, mas ela é criança também. Ah, não, não, não. Vamos pegar ela. Não. Olha ali. Dá uma carona perfeita, por favor. E agora eu vou me levar ela, não. Não, não. Ai, ninguém quer te levar, mas ela é criança. Vamos levar ela sim, filha. Vamos levar. Vamos. Pode entrar. Entra aí. Ah, tá bom. Eu deixo ela. Mas tem que dançar com a gente. Vamos. 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 Olha lá, olha lá. Olha aqui. Ele está me dando carona. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. O pai, a gente vai levar ele. Não. 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 Ele é grande. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. A gente vai pegar o itch. Não, não. Não, não, tu não vai. Só o teu filho. Não, não, não. Vamos embora. Vai, vai, vai. Ele não morreu. Não. Vamos, mamãe, a gente está muito atrasada para o meu patinho. Sim, realmente, a gente está muito atrasada. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu vou me atrasar para o meu patinho. Calma, calma, a gente já está indo. E agora? Na real, eu já estou atrasada, né? Não vou me atrasar. Não, mas calma, calma, vai dar tudo certo, filha. Vai dar tempo. Espera aí, mamãe, o Jokerzinho ali na frente. O Jokerzinho? É, o Jokerzinho. Mas a gente está atrasada, como a gente vai parar? Vamos dar uma carona para ele, por favor. Ai, mas a gente está atrasada. Ai, mãe, deixa eu faltar uma aula, por favor. Tá bom, tá bom, calma. O Jokerzinho, o que você está fazendo aqui? Eu quero carona, eu estou muito atrasada para a escola dos filóis. E a gente está muito atrasada, entra logo. Rápido, a Lidia tem patins, tem que ser muito rápido. Ai, eu tenho escola dos filóis. Então vamos, vamos lá. Então vamos escutar uma música. Eu vou botar. Ah, não gostei. Eu vou botar uma música de vilão. Ai, então troca. Eba, não gostei. Ai, vamos trocar então. Para de trocar, vamos escutar essa. Deu, 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 deu. Calma, calma. A filha da Lady Joker. Oi, filha da Lady Joker. Oi, Elidia. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Vocês podem dar uma carona, eu estou atrasada para ir na escola dos filóis. Ai, mas a gente também está muito atrasada, eu entro logo. Entra, vai, vai, vai logo. Vai que é boa, né? Rápido, entra logo. Rápido, vamos. A gente está indo em todo o privado lugar. Pode sim, né? É só Elidia que vai para a patinação. Vamos lá, meu amor. Ai, eu vou pegar a Lady Joker. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Troca. Uhul. Eu não gostei. Troca então. Busca de Elidia não. Uhul. Eba. Uhul. Uhul. Essa está boa. Uhul. Olha lá, o filho do Itizinho. Ai, não acredito, mais um vai abraçar a gente. Ai, mãe. Olha lá, o Itizinho. O Itizinho. O Itizinho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Eu posso entrar no carro? Pode. Para o que? Vai, entra. A gente está atrasada. Ai, muito obrigada. É porque eu vou para a escola dos filóis. Ah, tudo mundo vai para a escola do Belão. Eu também vou. Eu também vou. Vamos. Vamos lá. A Elidia está atrasada. Vamos rápido. É, vamos. Só falta uma manhã. Gente, olha quem é feliz. Alice. Ai, eu fui. Não acredito. Será que? Vai. Deixa eu ir no back pegar. Alice, a gente está atrasada. A gente vai. Não, a gente vai. A gente vai. Entra, entra logo. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. A gente está atrasada. A gente está atrasada. A gente está atrasada. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Como se não tem mais espaço? A gente está com o carro cheio. Não tem lugar. Valeria, desculpa. Mãe, com a dina dela. Sempre dá uma colher de chá para todo mundo. Mas eu tenho de ir. Valeria, desculpa. O quê? Ah, não sei se vocês vão me cortar mal. Opa, Valeria. Tchau, Valeria. Tchau, Valeria. Tchau, Valeria. Tchau, Valeria. Espera, espera por mim. Então, meu amor, tu já ensaiou os passos. Sim, é assim. Ai, eu quero ver. Ai, que linda. Isso, isso. Ai, a tua apresentação vai ser linda de Valeria. Mas a gente está atrasada. Sim, a gente está muito atrasada. Agora a gente vai pegar o carro e já vamos ir. Vamos logo, entra lá. Mamãe, mamãe. Sim, agora a gente vai chegar lá rapidinho. Então, eu já estou ansiosa, filha, para a tua aula de baleste. Eu estou muito ansiosa. É verdade. Bota uma música para nós. Isso. Ai, está muito legal. O que é isso? Parece que eu bati em alguma coisa. É verdade. Que estranho. O que foi? O que foi isso? Azul Babão. É mesmo, Azul Babão. Mas o que ele quer aqui? Vamos perguntar para ele. Ele está atrapalhando a gente. Verdade. O que é que tu quer? Azul Babão, o que é que tu está fazendo aqui? Precisa de uma garona. Uma garona, porque a gente está muito atrasada para uma de balé da Alice. Eu quero ir nesse balé da Alice. Então, vamos logo. Vamos levar ele só para não atrasar. Entra. Entra logo. Demorado. Entra. Entra. Rápido, rápido. Eu estou muito pesado. Pera. Eu sou muito pesado. Mas não pode atrapalhar a gente. Vamos lá. Então, vamos. A gente está indo para a aula de balé da Alice. Bota aquela música daquele aqui. Qual a música daquele aqui? Aquela. Baba. 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 Vou botar. Sonic, o que é que tu está fazendo aqui? Eu quero carona. Ai, a gente está muito atrasado. Para o aniversário, né? Que tem o aniversário do Tails lá. Vamos dar uma carona. Entra, entra logo. Dá uma carona para o Sonic. A gente está atrasada. Tudo para atrapalhar a gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente está indo para a aula de balé, Sonic. A aula de balé. A mão. É o aniversário do Tails. Eu vou ouvir. Eu acho que eu vou trocar essa música. Troca, então. Troca, Alice. Troca a música para nós. Isso. Agora chega. Espera aí. Tem mais alguém ali. Outra pessoa pedindo carona, mas o carro já está cheio. Quem quer? Mais um. Nossa, sorveteiro. Não acredito. Não acredito. Sorveteiro, o que é que tu quer aqui? Carona, carona. Ai, mais um carro já está cheio. Não. Não vou te dar carona. Não, não. Sem carona. A gente vai embora. Ai, entra logo. Eu quero sorvete. Oi, sorveteiro. Ai, dá um espaço. O carro já está cheio. Vamos entrar. E aí? Mais um babão. Ai, mais um. Agora vamos logo. Vamos logo que a gente está muito atrasada. Vamos lá. Uhul. 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 Ah, eu tocar de música. Troca, troca, Sonic. Uhul. Uhul. Ah, essa música está bem legal. Eu vou atacar. Uhul. Ah, de novo. Espera aí, espera aí. Olha quem está aí. Mais um. Um one drop. Mas não é um one drop, não. O que é que tu quer um one drop? Não tem mais lugar. Não tem. Eu vou botar todos vocês para dormir. Eu vou Gate Morinão! Eu vou bloquear eles, irmão! Danger! Eu vou pegar eles! Eu vou pirsegue eles. Porque eu vou baixar, porque eu vou pegar eles. Cara, eu vou dar aquilo que bateu. Vamos lá. Tchau! Ah, precisa no banheiro, rápido, rápido. Preciso no banheiro. Ah, não, a Ravena. Não, não, ela tá pedindo carona, não. Ah, vou ter que parar. Ai, me dá uma carona, por favor, me dá uma carona. Ai, uma carona, não, não. Tá bom, tá bom, entra, entra. Tem que ser rápido. Eu tenho uma reunião importante. Eu sou o que eu queria. Não, eu estou com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O It? O Itzinho, o Baby It! E agora? Ah não, mais um pra dar carona, não acredito! Não, não, passa reto! Ah, eu tenho uma reunião importante! Ai, vai atrasar a gente! Quer carona? Não, mais um pra dar carona! Ai, vai! Logo, rápido! O quê? Mais um! Um soldado? Não, a Arlequina! A Arlequina não acredito! Ai, ela não! Não, a Arlequina não! Ah, mas peraí! Acho que a Arlequina... A Arlequina só dá para dar uma carona! Ela não porta mal! Hahaha! Carona! Mais um pra carona! Rápido! Eu tenho uma reunião importante! Vai, vai, vai! Rápido! Rápido! Tem que ser rápido! Deu? Deu! Vamboraaaaa! Não, I don't want no rain! É o que você tá aqui! Ah, não tem! O quê? O soldado! Ai, não acredito! O soldado raro fez! Mas o carro já tá cheio! Ai, ai, ai! Eu tô muito apertado! Eu tenho um espaço ali! Ah, não acredito! Não tem que parar! Mas tem espaço ainda! Para pra ele! Mais um! Ah, o soldado! O que que tu quer? Quer carona? Quer carona? Ai, não! Já tá cheio o carro! Ah, não! Não acredito! Mais um! Esse é o último! Eu não pego mais ninguém! Vou pegar mais ninguém! Vamos logo! Vamos logo! Não, não! Não, não! Porque carona também! Não! Tá cheio o carro! O quê? Ai, o que que tu quer? Não, não. Não tem carona pra ti! Não tem mais lugar, tchau! Vambora! Vamos lá, vamos lá!